Salve Família Seminário, beleza? Aqui é o Jorge, dando continuidade aos vídeos sobre criação de beats no Reaper. Mais uma vez, justificando por que eu tô ensinando isso no Reaper, é pra atender a necessidade das pessoas que não tem condições de ter uma máquina muito potente, que não tem condições de rodar um FL Studio, de um Ableton Live, um Logic Pro, um Cubase, um Studio One, enfim, essas dolls mais modernas. Tá, mas o Reaper é inferior a essas dolls? Aí é que tá, não é nada inferior, e eu arrisco dizer que é até superior, cara, é até superior do que o FL Studio, o Logic Pro, todas essas dolls. A única desvantagem mesmo é que você vai ter que arregaçar as mangas e montar o seu próprio workflow. Essas dolls mais modernas, elas já vêm com um fluxo de trabalho otimizado pra criação de beats, pra criação musical. O Reaper não, ele vem seco, cara, ele tem todos os recursos ali, mas você vai ter que explorar e montar eles da forma que você gosta de trabalhar. Uma doll 100% customizável, então se parece muito necessário você fuçar aí na internet atrás de tutoriais. Eu acredito que o Reaper é a doll que tem mais tutoriais gratuitos na internet, cara. Então dá uma fuçada aí que você vai aprender muita coisa. O que eu tô ensinando nessas séries de vídeos, eu não vi nenhum canal ainda falando sobre esse assunto. Eu vejo que muitas pessoas usam até o Reaper pra mixar e masterizar, mas na hora de fazer as batidas, utilizam o FL Studio ou outro doll que tenha uma facilidade a mais pra fazer isso. Sendo que o Reaper, ele tem todas, dispõe das mesmas ferramentas. Embora sejam curtas, é necessário uma configuração extra, dá um certo trabalho, né? Não tá pronto, você vai ter que montar. O Reaper é como se fosse um carro bem potente, um super carro, só que ele vem da fábrica todo desmontado. Você vai ter que montar ele, cara. É mais ou menos assim que funciona. Então essa, na minha opinião, é uma das desvantagens dessa doll. Mas as vantagens dele superam e muito as desvantagens. O que que é? Leveza é muito leve. A doll só tem 11 megas na versão Windows e 17 megas na versão de Mac. E tem versão pra Linux também, nativa de Linux. Ou seja, é uma doll super democrática. Então se você tem algum amigo aí, cara, que não tá podendo produzir porque não tem um computador muito bom, dá um toque pra esse seu amigo, pra ele ver esses tutoriais, pra ver que é possível sim, ele fazer uma produção de altíssimo nível, qualquer tipo de produção no Reaper, que não deve nada pra nenhum outro doll, cara. É uma doll extremamente profissional e com muitos recursos. Principalmente nessa parte de MIDI, é muito completa, cara. Pra você que gosta de sequenciar batidas em outros programas, cara, usando o Reaper, você vai pegar um workflow que você vai criar a batida e já vai mixar e finalizar muito mais rápido. Então nesse tutorial, eu vou focar nessa parte de sequenciamento da batida, que é o mais importante aí na criação de beat. Então tem várias formas no Reaper de você fazer isso. Tem uma forma mais simples, né, mais primitiva, digamos assim, que é dessa forma aqui que você tá vendo na tela. Aqui a gente tem um kick, snare, outro snare, hi-hat, e aqui, né, os sintetizadores que eu tô usando e tudo. Enfim, vamos se concentrar só na batida e depois, em vídeos posteriores, eu falo sobre a parte de criação de melodia e tudo. Vamos se concentrar só na batida. O que que eu fiz aqui? Então eu tô aqui com o meu Media Explorer. Você pode abrir ele Ctrl Alt X ou Ctrl Option X no Mac. E você pode navegar pelas pastas do seu kit de sampler. Beleza, o que que eu fiz aqui? Eu arrastei o kick, um kick pra cá, né, e fui montando a batida aqui mesmo na linha de arranjo, né. Você configura aqui os padrões de compasso e de divisão de compasso. Eu montei um kick aqui, pá, montei só o kick. Coloquei a snare. E os hi-hats eu colei aqui também, nota por nota, né, você vai se guiando aqui pela grade do tempo e tudo. Você vê que, ó, vou rolar aqui como que ele tá, mais ou menos, essa batida. Beleza, essa é uma forma de sequenciamento de batidas no Reaper. Porém, essa forma é um pouco engessada, tá, pra você... Às vezes, por exemplo, no Beach Trap, muitas vezes a gente quer fazer variações ali da caixa, do snare, né, mudar a tonalidade e tudo. Dessa forma dá pra fazer também, porque o Reaper é muito completo, cara. Todas as lacunas que você imaginar, o Reaper, ele fecha, cara. Por exemplo, aqui nesses hi-hats, eu gostaria de fazer, por exemplo, algumas variações de pitch. Nessa parte aqui, por exemplo. Eu vou selecionar só esses trechos aqui. Vou vir aqui com o botão direito. Selecionar envelope de tom. Ele abriu aqui. Então eu posso... mudar a tonalidade aqui, ó. No caso, ficaria assim a sonoridade. Dá um efeitozinho, bacana. Posso fazer aqui também. Tá, essa é uma forma. Eu vou ensinar outras formas bem mais, assim... Melhores não, né? Mas com workflow mais otimizado, assim, pra você ganhar mais tempo, você ter mais controle sobre o seu arranjo e tudo. Vamos fazer aqui também. Começando de um tom bem alto, pra um tom mais baixo, assim, descendo. Então dá pra você fazer isso. Aqui, por exemplo, eu tenho outra caixa, né? Aqui em cima. Ó. Então, você viu que eu posso escolher vários samples, né? Você seleciona todas as trilhas. Vamos aqui agora nos samples das minhas caixas. Vou jogar... Vou clicar com o botão... Primeiro você seleciona todos os clipes de áudio, todos os eventos de áudio aqui. É só você vir aqui na sua trilha. Dá um duplo clique e ele seleciona todos os eventos de áudio aqui. Beleza. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do sample que eu quero. Inserir como objeto nos itens selecionados. Beleza. Você viu que acrescentou. Vou botar mais aqui nas outras. Beleza. Temos quatro tipos de caixa. Então você pode ir alterando, clicando a letra T do teclado do seu computador. Ele vai mudando o samples, ó. Vou botar aqui. Escolhi outro. Outro. Então essa é uma forma de você ter mais mobilidade, né? Agora, por exemplo, no hi-hat também, digamos que eu queira testar outros hi-hats nessa mesma configuração. Esse aqui. Não, esse aqui. Então vamos selecionar aqui. Aperta a letra T. Voltou para outro hi-hat. Então beleza. Essa é uma forma de sequenciamento de batida. Agora vamos aqui para outro exemplo, outra forma, que é de sequenciar via MIDI mesmo. assim tem mais liberdade na hora do arranjo. Então, eu tenho aqui o kick, um snare, outro snare, e um hi-hat também. Bem básico mesmo, para a gente não perder muito tempo. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Então como que você vai... Qual é o workflow de você trabalhar em MIDI para sequenciar seus beats? dessa forma? Vou começar aqui do zero aqui. Tentar ser bem em breve. Eu tenho aqui meus bancos de samples, certo? Meus bancos de samples. Então eu vou vir aqui, no botão direito, na área vazia, inserir instrumento virtual e nova pista. O que eu vou abrir aqui de instrumento virtual? Eu vou atrás de um instrumento virtual chamado Sample O'Matic, que já vem na instalação do Ripple. Sample O'Matic 5000. Ok. Você pode abrir seu samples, clicando aqui em Browse, e navegar no seu computador. Ou você pode simplesmente arrastar o seu kit favorito para aqui para dentro. Então você vai arrastar aqui para dentro. Ótimo. Então você já tem acesso MIDI. Você liga no seu controlador, você já pode tocar. Se você não tiver o controlador, não tem problema. Você pode vir aqui em visualizar e abrir teclado virtual. E usar o teclado do seu computador para isso. Só que é o seguinte, todas as notas que eu bater no teclado vai estar tocando o Sampler original. Pode ser o último de algumas coisas. Mas digamos que você queira fazer um beat de trap e você quer fazer aquelas variações de tonalidade no controlador. Vamos abrir aqui um... Vamos abrir aqui o editor MIDI. Essa aqui é... Digamos que seja uma caixa e você quer fazer uma variação de ritmo. Então nesse caso não iria funcionar. Você teria que mexer aqui. Colocar aqui em notch. Nessa opção aqui. Aí no caso... O bumbo, o sampler vai seguir as notas. No caso aqui, a nota original vai estar no sol 4. Não é isso mesmo? Deixa eu ver aí. É isso mesmo. Beleza. Então, no caso aqui, você sequenciaria o beat aqui. Dá um zoom, né? Se você quiser visualizar em triângulo, fica mais fácil para criar beat. Isso aqui é o modo de drum editor, né? Você pode vir aqui e visualizar, né? Com a janela de MIDI ligada, aberta. Você vem visualizar. Vem aqui. Pianos, notas. Você pode visualizar em retângulos. No caso seria esse aqui, né? As notas musicais. Ou... Ou triângulos. Ou losangos. Eu gosto de losangos que fica fácil. De você sequenciar as notas. Beleza. E se você quiser fazer uma variação, né? Tipo, você vem aqui na parte de grade de tempo, no caso, né? Faz, sei lá... Meio desnecessário no kick, né? Mais snare, hi-hat. É mais comum. Vou dar só o solo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nesses hi-hats aqui, por exemplo. Você viu que eu estou utilizando aqui, ó. As notas. Vou dar o play. Você pode fazer essas variações, ó. Então, esse workflow aqui é ideal pra você trabalhar em notas individuais aqui, né? Aí, se eu quiser, depois que o beat estiver pronto, eu só vim aqui... Ah, tá em português esse troço. Então, eu vou dar pistas de modos e os originais. E os originais esse troço, tá? Pode simplesmente ocultar esse canal mídia que você não está mais usando. Ocultar do mixer, né? Também. Ocultar do mixer e do... Da tela de arranjo, né? E você pode fazer a mesma com as outras trilhas. Vim renderizar. Ótimo. Agora, é só ocultar essas trilhas que você não quer... Não quer ficar atrapalhando aqui, né? A sua tela de arranjo, então... Ok. Então aí, dessa forma, eu fico um workflow rápido, né? E legal pra você mixar... Pra você mixar legal. Beleza, essa aqui é uma das formas de sequenciamento de batida, principalmente pra trap. A próxima dica é como que você transforma o seu reaper em uma drum machine, né? Pra você usar seu controlador, pra você fazer um bullbap legal. Até mesmo trap, não tem problema. Então, vou aqui abrir um... Tá essa trilha aqui que eu não estou usando. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou abrir... Inserir pista a partir do modelo. Drum machine trap. Ótimo. Eu vou aqui no meu controlador, ó. Então, eu já tenho tudo aqui, né? Como que eu faço isso aqui, cara, no reaper? É simples. Então, você viu que eu só abri aqui e já tá pronto, né? Já tem o meu kit pronto. Você pode ter vários kits desse aqui já pronto na ponta do seu mouse. Pra você já começar a fazer seu beat. Eu vou te ensinar como que faz. Vou deletar aqui essa trilha. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, inserir um instrumento virtual. Vou abrir aqui o sample OMATIC 5000. Pronto. Tá aqui, sem nenhuma trilha. Então, eu vou escolher aqui um kick pra ele. Ok. Vou abrir agora o kick. O kick vai ser aonde que eu vou bater ele. Eu quero que a nota seja o C1. Tá? Então, o kick vai de C1. Aqui o número 36, que corresponde ao Dó. Beleza. Então, se eu apertar o Dó aqui, no meu controlador, vai tocar o bumbo. Se eu apertar outra tecla, não vai acontecer nada. Tá? Porque eu quero pras outras peças de bateria. Beleza. Eu vou abrir aqui outra instância agora do sample OMATIC, né? Um atrás do outro aqui. E vou carregar um snare agora. Fazendo bem rápido, bem simples mesmo. Vou botar essa aqui. Ok. E a snare... Ó, se eu bater na snare aqui, o bumbo e a snare toca junto agora. Eu não quero que isso aconteça. O D2, tá? E aqui ela vai começar a partir do D1. D2 também. Então, a gente tem aqui. Bumbo. Caixa. Caixa. E aqui a gente não tem nada, porque a gente vai configurar outros samples. Vamos configurar aqui um hi-hat. Ok. E o hi-hat é a mesma coisa. Eu quero que o hi-hat toque nessa aqui, ó. Beleza. Eu quero que seja só sostenido. E só... E só... 44. Beleza. Então... Aqui eu tenho um kick. Snare. E aqui... E aqui... Hi-hat. Eu posso botar uma caixa aqui, se eu quiser também. Eu posso botar uma outra caixa aqui, se eu quiser também. Abrir outro, sample magic. Inserir essa caixa aqui. E nessa caixa eu vou querer o... No caso, me... No caso, mi. E aqui 40 também. Pronto. É 2. Então, a gente tem aqui. Bumbo. Caixa. Caixa 2. Hi-hat fechado. Você pode abrir um hi-hat open também, um hi-hat aberto, né? Pra fazer alguma variação. Aí vai da sua criatividade, da sua necessidade. Beleza. Montei aqui meu kit. Meu kit tá pronto agora. Ótimo. Eu posso usar meu controlador e fazer aqui a batida. Se você não gosta de fazer batidas utilizando o piano roll e tal, você pode usar o step sequencer, tá? E o hip, ele vê que o step sequencer é muito bom. Vamos abrir aqui nossos efeitos. Abrir aqui nosso sample. Então é o seguinte. Aqui é adicionar. Bota em todos os plugins e coloca mega baby. Mega. Ó, já apareceu. Mega baby sequencer. Beleza. Ele tá aqui como o último, né? Você vai ter que colocar como primeiro aqui. Arrasta e coloca lá em primeiro. Pronto. Agora vamos maximizar essa janela. Vamos trabalhar aqui agora. Então, aqui eu tenho um kick. Você clica com o botão direito aqui nessas notas, ó. Pra você ouvir. Meu hi-hat aqui, tá? Ok. Então, você pode dar o play. Ele vai ficar repetindo aqui. Então, vamos montar aqui nosso beat. Aqui você trabalha aqui em cima. Por exemplo, eu tô trabalhando a 16 notas. O step sequencer com 16. Eu vou colocar 32, tá? Você pode usar esse slide aqui. 32, beleza. Ok. Ok? Ok Vamos usar os hi-hats agora No caso dos hi-hats eu vou colocar A oito notas para o compasso Padrão Ok Você pode fazer variações no hi-hats também Segurando o shift E clicando com o botão direito Em cima de qualquer ponto desse Você cria mais Subdivisões Tá vendo aqui umas linhas aparecendo Posso botar aqui um hi-hats triplo E utilizar por exemplo Os modos De configuração de pitch band Aqui em cima Para fazer aquelas variações De hi-hats e tudo Você pode fazer também Você pode aumentar Mais dois hi-hats aqui Aqui também Vou botar aqui um montão Só para ver o que acontece Então eu estou fazendo bem básico aqui Bem primário Mas é só para vocês entenderem Como funciona o step sequência do dripper Aqui também você pode fazer Alguns atrasos na nota Botar alguns pontos Por exemplo Se você tiver algum shimbal Algum simba Ou algum prato Splash Que você queira que dá mais continuidade Você pode simplesmente Segurar o alt ou option no Mac E fazer uma nota grande Assim ó Você vê que ele ultrapassou aqui ó Então essa nota Que ela vai até aqui Beleza Então ela fica Pra ele não cortar o sampler Então é um step sequência Muito completo Aqui você tem os slots Os step sequência Então eu tenho aqui O número um O step número um Então eu vou Eu vou querer copiar Esse aqui Para o outro lá Então para copiar Seguro contra Aperto um Agora Pronto Você copiou Daqui para cá Agora você pode fazer Algumas variações Vou botar aqui Mais shimbal Algumas variações Então aqui tem o 1 E o 2 E você pode usar A hora que você quiser Beleza Como que eu faço Para sequenciar isso Na música agora Eu quero botar isso aqui Na trilha normal Mid Beleza Você vê que Aqui a sua trilha O som está saindo Dessa trilha aqui Quando a gente está Com o hip armado Para gravação Você vai reparar Que aparece Um botão aqui Chamado input effects Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui Nesse botão de input effects E vai arrastar O mega baby Para cá Ok pronto E aqui E o que está na sua pista Você vai desabilitar Ou deletar Se você quiser No caso Eu só vou desabilitar E aqui Em input effects Eu tenho Esse Esse meu sequencer Aqui Eu posso programar Para ele Tocar o zero Depois tocar um Depois voltar E tudo Se você por exemplo Fez várias sequências Aqui E você quer que elas Toquem em ordem Você Vem aqui no primeiro Primeiro vai começar com esse Depois vai vir esse aqui Nesse exemplo Eu botei dois steps Então Eu vou Clicar Aqui no 1 Segurando O option Ou out Agora ele vai Primeiro tocar Esse aqui Chegar no final Esse aqui Ele vai tocar Aqui que está No slot número 1 Beleza E você pode Sequenciar também Através De teclas mid Também Eu vou fazer o seguinte Está armado para gravação Eu só vou gravar E pronto E ele vai gravando Até onde você deixar Inclusive minha voz Aqui em cima Ok Salvar aqui Deleitar só aqui de cima Então ele fez o registro Aqui Todo Em mid Para a gente Então você pode Por exemplo Mexer aqui na variação Desses hi-hats Mas enfim Você pode mexer No pitch Aqui das notas E tudo Para ficar melhor Para você Ter mais mobilidade No seu beat Outra coisa interessante Também Por exemplo Na criação de 808 Abri aqui Fiz 808 E é legal A gente ver a nota De outras pistas Também Então aqui no Ripper Também tem como Fazer igual no FL Studio Por exemplo Eu quero ver as notas Que estão aqui Na minha trilha Do contact Então elas aparecem Aqui eu posso Ir me guiando Aqui na tonalidade Tudo Se quiser ver De outra trilha Beleza Tá aqui também Então mexe aqui No 808 Então é isso galera Espero que essas dicas Tenham sido úteis E se você tiver Algum amigo Que gosta de produzir Que tem talento Para coisa Mas não tem uma máquina Muito potente Para instalar um FL Studio Às vezes até roda Mas na hora que você For ali Mexer um pouco a mais A máquina vai começar A dar uns estalos Vai começar a travar Então Indica o Ripper Para essa pessoa Que com certeza Ela vai conseguir Se desenvolver Melhor Vai conseguir Sair do zero E pode até mesmo Ultrapassar muitas pessoas Que utilizam Outras ferramentas Só porque Fulano de tal usa Só porque o cara Famoso ali usa Já aconteceu várias vezes De as pessoas Chegarem em mim Mostrar vídeos De caras Utilizando coisas Hiper pesadas Olha o cara Fez isso aqui Cara Se você tiver o Ripper Você faz a mesma coisa É só saber usar Então se na sua casa Tiver um computador Que está lá encostado Que ninguém quer mais usar Cara Pega esse computador Instala o Ripper Que vai funcionar O Ripper Vai rodar nesse computador E vai dar para você Criar batidas De altíssima qualidade Só depende de você Da sua dedicação Beleza? Até os próximos vídeos